Ao meu Senhor vou dando glória. Por onde for, levarei na alma e coração minha fé em Deus e em Cristo Jesus e a total crença no agir em meu favor do Espírito Santo. Acredito que estas três pessoas divinas preparam-me com amor, bendita e sublime salvação e derramam sobre mim bênçãos e luz, além de me protegerem e livrarem das astúcias do mal com um aconchegante, poderoso e sagrado manto. Como é bom servir a Deus e caminhar pela senda divinal. Nesta graça Ele dá aos filhinhos seus o alimento que é o mais nutricional. Sua palavra, doce e puro mel, totalmente sem igual. É por isso que sou muito feliz e vou marchando rumo ao meu país, pátria santa, eterna, celestial e triunfal. Ao meu Senhor vou dando glória, certo de que terei na terra grandes vitórias e nos céus do justo a minha coroação perenal. Música Amém. Amém. Amém.